A história da maçã de Newton, né, que diz a lenda que a maçã caiu da árvore e ele se inspirou com isso e aí nasceu das leis de Newton, né. Na verdade, ninguém tem certeza desse fato, ninguém sabe. Como eu disse, é uma lenda, né. Salve, meus irmãos. E aí, tudo na paz? 2021, um ano novo e nós continuamos aqui o nosso trabalho para trazer informação para vocês, mais uma vez aqui com o professor de física Rogério Bueno. E hoje nós vamos fazer um bate-papo bem simples. Não estipulamos um tema como sempre fazemos. Vamos deixar uma conversa fluir, onde através dessa conversa eu vou tirar algumas dúvidas que eu acho que seriam interessantes para o conhecimento de todos, principalmente quanto à questão da física. Rogério, seja muito bem-vindo, meu irmão. Oi, João. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez. Estamos nós aqui fazendo com muito prazer e muito carinho esse nosso trabalho aqui. E vamos tentar esclarecer um pouco mais as dúvidas das pessoas, as perguntas e tudo mais e vamos ver até onde a gente chega. Tá certo. E antes da gente entrar no nosso papo, meus irmãos e irmãs, eu peço, está começando um novo ano, então eu vou fazer um pedido que eu sempre vou fazer para vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativem o sininho para receber as notificações, pois a cada conteúdo novo, você estando com o sininho ativado, você vai ser notificado desse conteúdo novo. E se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Rogério, vamos começar com uma questão muito simples. No que é válido, na sua opinião, no que é válido, nós dois estarmos aqui conversando sobre física? Para espiritualistas e para não espiritualistas. Porque na questão da espiritualidade, eu creio que nós entramos muito na questão da metafísica. Mas independente disso, temos aqui um físico, que está falando sobre física e os relacionamentos com a metafísica, ou seja, o contato da ciência com a espiritualidade. Então, o que você acha de vantajoso para alguém que estuda espiritualidade e para alguém que não estuda espiritualidade, aprender um pouco mais sobre física? Sua opinião, meu irmão. Olha, João, eu vou citar um exemplo que meu pai me disse quando eu era muito pequeno, muito jovem. Diria assim uns seis, sete anos. Mas ele sempre me disse, filho, primeiro, conhecimento não ocupa o espaço. E ele falava que a única herança que eu posso te deixar na vida que jamais ninguém vai lhe tirar é o conhecimento. Perfeito. Então, eu sempre penso assim, pelo menos para mim, uma coisa muito pessoal minha, mas tudo que eu puder absorver de conhecimento, que eu puder ter contato com novas ideias, novos conhecimentos e tudo mais, a mim me agrada. Claro, nem todo mundo, talvez, vai compartilhar desse sentimento, mas eu sempre falo que estudar nunca matou ninguém. E sempre aprender um pouco mais, eu até muitas vezes brinco nas lives do João, que eu só estou lá no chat, eu cumprimento o João dizendo, boa noite, grande mestre. Porque, para mim, o João é um grande mestre, tem ensinado muito da parte de espiritualidade, da parte de Umbanda e tudo mais. E nessa área eu me considero mais ou menos um iniciante. Não que eu já não tenha um tempinho de estrada, mas, como eu vou dizer, a gente sempre aprende alguma coisa a mais todo santo dia. E vou dizer a vocês, gente, que o João é um verdadeiro poço de conhecimento na parte de espiritualidade. Eu tiro o meu chapéu para ele. Que isso? Olha que o pessoal acredita, para. Bom, gente, eu estou falando o que eu sinto no meu coração, tá? Então, não me levem a mal, né? E o João também, que não brigue comigo, mas é assim que eu me sinto, diante de um grande mestre. E nada, estou só mais um tentando, meu irmão. Aliás, sabe, eu tenho uma ideia dessa palavra mestre, que ela é, digamos assim, passageira e temporária. Por quê? Porque eu acredito que nós todos na vida temos muitos mestres, porque um mestre é aquele que dá um ensinamento para que a qualidade de vida melhore. Você pode receber uma dica de alguém totalmente estranho na rua, que vai te dar um conselho que vai melhorar a sua vida, como de alguém com quem você aprende. Então, estamos todos nós aqui tentando, está todo mundo aprendendo. Tem mestre não, Rogério? Não, eu uso a palavra mestre, João, com um cuidado bastante grande, porque, claro, o mestre é aquele que nos ensina, que compartilha a sua experiência, que nos aconselha, que diz para a gente, olha, tenta fazer assim, não faz assado, ou que nem, eu vou, desculpa, eu vou usar você como exemplo. A sua avó lhe ligou pedindo uma certa coisa, você já quase que imediatamente já foi tentar resolver o problema dela. É óbvio, você escuta a sua avó, você escuta seus pais, os amigos e tudo mais, porque, claro, as pessoas que lhe querem bem sempre vão tentar lhe aconselhar pelo melhor. Então, eu penso que todo mundo é mestre e todo mundo é aprendiz. Com certeza, concordo. Quanto a isso, eu concordo. Quanto a isso, concordo, sim. E sabe o que eu estava pensando, Rogério? Porque eu acho que esses nossos bate-papos são muito produtivos. Para quem é espiritualista, é para a questão de ter um entendimento, não somente dos elementos que usa, da organização mental que faz, realizar o seu culto. Entendendo as energias que são, digamos assim, que já tem uma nomenclatura, que já tem um conhecimento, pela ciência. Eu acho que esse entendimento, pelo menos eu valorizo muito isso. Valorizo demais essa questão. Me auxilia nos meus processos mentais. E também para pessoas que não estão ligadas à espiritualidade, que podem estar estudando física, que podem ter um simples desejo de aprender um algo de interessante, uma cultura histórica, como a história de Einstein. Aliás, posso estar enganado. Você me corrija, por favor. Quando você estiver colocando as histórias, as coisas no seu canal, o conteúdo que você vai gerar, ele pode ajudar para pessoas que podem estar vindo a fazer alguma prova e pessoas que estão estudando sobre e, de repente, absorvem esse conhecimento de uma forma que eu digo seria suave a palavra? De uma forma tranquila e bem-humorada, como a gente costuma conversar aqui. O que você acha? Olha, João, eu espero, honestamente, conseguir colocar dessa maneira que você está falando, de uma maneira bem tranquila, bem didática, bem... Como é que eu vou dizer? Bem inteligível, né? Porque, claro, a física tem os dois lados, né? Tem a física, vamos dizer assim, que é para poucos, né? Ou seja, a turma da matemática mesmo, que você vai bater boca na frente do quadro negro e aí vira uma sopa de letra. Vou até citar um exemplo de um colega meu do tempo de faculdade, né? Que ele brincou e falou, caramba, eu entrei aqui para fazer física, não literatura. Só tinha letra na frente dele. Então, a gente, a física em si, a ciência em si, né? A forma pura da física, ela é linda, mas requer de você um conhecimento profundo, um conhecimento que tem que ser exercitado todo santo dia, né? E a nossa linguagem, vamos dizer assim, é a matemática. Então, é uma língua complicada, complexa de você falar, né? Então, como é que eu vou dizer? Vendo a física pelo lado puramente científico, né? Ela é, acontece sobre certos aspectos, para quem não está envolvido na coisa, é enfadonha, chata, ninguém entende nada, mas conversa de maluco, né? Agora, é claro que tem o lado do que a gente chama de física intuitiva. E eu já dei diversos exemplos, vou até citar um bem simplesinho aqui, a história da maçã de Newton, né? Diz a lenda que a maçã caiu da árvore, e ele se inspirou com isso, e aí nasceu das leis de Newton, né? Na verdade, ninguém tem certeza desse fato, ninguém sabe. Como eu disse, é uma lenda, né? Então, a gente até assume, porque, bom, tudo bem, ok, talvez isso tenha inspirado ele, ninguém sabe, mas, de toda forma, muitos cientistas, muitos, isso sem sombra de dúvida, eu posso até citar um que é um, eu sou apaixonado pela história de vida dele, que chama-se Michael Faraday, né? Essa pessoa, autodidata, é uma pessoa que foi até os limites do seu conhecimento para tentar melhorar a ciência, e hoje ele é reconhecido como um dos maiores físicos experimentais da história da física. Físico experimental, explica isso para a gente. Físico experimental é que naquela época não existia ainda a física aplicada, né? Ou seja, toda uma metodologia, processos e tudo mais, para fazer, desenvolver experimentos e tudo mais, né? Aquela história não tinha regra do jogo, cada um jogava do jeito que queria, né? Então, Michael Faraday, infelizmente, como ele veio, assim, de uma origem muito humilde, né? Então, ele só fez o que seria equivalente hoje, acho que a nossa sexta série do nosso tempo, tá? Não a sexta série de hoje, do nosso tempo. E aí, o que que acontece? Ele, como é que eu vou dizer? Ele entendeu, ele visualizou, ele compreendeu a questão dos campos magnéticos os campos elétricos, demonstrou, experimenta, conseguiu criar experimentos inacreditáveis para mostrar esse campo magnético, esse campo elétrico e tudo mais, descrever tudo isso de uma maneira simplista, né? Modesta, porque, claro, ele mesmo declara um dia, num desabafo com um amigo, ele fala, gostaria que Deus me desse saber mais, né? E aí, surgiu na vida dele o que muitos chamam de um anjo, né? Que um outro cientista, que era bem mais jovem do que ele, que chamava-se James Clark Maxwell, tá? E esse cara, que era filho de uma família bastante abastada, tudo, ele se formou em matemática e física, mas só que ele era um matemático, assim, inacreditavelmente capaz. E ele se apaixonou pelos trabalhos de Faraday, né? E falou, meu Deus, eu preciso elaborar isso aqui. E aí, ele criou as famosíssimas equações de Maxwell, que são utilizadas, assim, a cada um segundo nesse planeta, desde então. Virou a fundamentação de tudo. Ah, que legal. É, e o engraçado é que quando ele foi publicar o primeiro livro com essa teoria toda, essa matemática toda, ele foi a Faraday, que tinha um cargo, assim, até elevado na, não me lembro não, na universidade, acho que de Londres, você não me lembra agora, eu não vou dizer o nome de universidade lá na Inglaterra, porque agora não está vindo na minha cabeça, mas era uma universidade de bastante importância, tudo, ele era um físico consideradíssimo, uma pessoa, assim, muito ouvida, né? E Maxwell chegou com toda a humildade do mundo e falou, meu senhor, eu gostaria de dar este presente a você, é o meu trabalho de tese de doutoramento, que é baseado nos seus trabalhos, e eu gostaria que o senhor, eu gostaria de ouvir a sua opinião. E Faraday, muito humildemente, folheou o livro, coitado, sem entender muita coisa do que havia lá, né? E a resposta dele foi uma lágrima que desceu dos olhos, né? E ele falou, filho, você conseguiu pôr no papel o que eu tinha dentro da minha cabeça. Olha que legal. E daí por diante, olha que incrível, eles se tornaram grandes amigos, grandes colaboradores, e das ideias de Faraday, ainda vieram mais contribuições de Maxwell para a física em geral, e todo mundo fala que foi, acho que se não foi a maior, uma das maiores parcerias que a física já viu. E é simplesmente um trabalho maravilhoso, a gente chega a arrepiar a gente de lembrar dessa história, porque são as equações de Maxwell, só para você ter uma ideia, elas abrangem tudo que você imaginar, elétrico, eletrônico, eletromecânico, tudo isso é baseado em cima das equações de Maxwell. Puxa, que legal. Deixa eu trocar em miúdos, você me corrija. Então, nós tivemos um cientista que aprendeu com base em experimentação, base em vivência, mesmo tendo pouca cultura acadêmica, e essa experimentação e esse conhecimento, ele conseguiu transformar em teorias que foram comprovadas por um outro cientista muito mais competente, academicamente falando, que pegou essa teoria, transformou em cálculo e comprovou que essas teorias estavam corretas. Sim, sim, sim. Foi o que a gente chama, foi o único caso inverso da física, onde o experimento veio primeiro que a teoria. A observação, realmente, através do experimento, para gerar um conhecimento teórico para depois entrar na questão da física aplicada para comprovação. Muito interessante. Uma coisa, eu vou dizer para você, eu sou apaixonado por essa dupla, eu, assim, foco do meu estudo, muitas vezes, no tempo da universidade, foram os trabalhos de Maxwell, foram os trabalhos de Faraday, eu sempre fui apaixonado por esses trabalhos deles, eram homens incríveis, para falar o português bem claro, tristemente Faraday morreu de Alzheimer aos 43 anos. Muito triste. Foi uma perda que a ciência lamentou e talvez lamente até hoje, porque era uma pessoa que ainda podia ter produzido muito. Nossa Senhora. E Maxwell, quando soube da morte de Faraday, foi um golpe que ele ficou, para você ter uma ideia, ele ficou de luto um ano, ele não conseguiu trabalhar durante um ano. Nossa. De tamanho que foi o choque para ele da morte de Faraday foi tão grande que ele não se conformava. Realmente uma perda muito grande para a ciência. Sabe o que isso me faz pensar, Rogério? Sim. Eu imagina quantas pessoas têm um potencial para transmitir conhecimento e não fazem porque não sabem, que ainda não começaram. Quantas pessoas têm muito conhecimento, mas acham que esse conhecimento ele não é aplicável, porque talvez já tenha alguém ensinando e ele não expõe do jeito dele, fazendo uma pessoa entender através da visão dele. E muitas pessoas hoje, eu acho que deixam de ganhar, deixam de apresentar para o mundo sua própria capacidade por medo de errar ou por não saber que tem realmente essa capacidade, por não ter, digamos assim, não ter chego a hora de... É agora. Vamos ter que fazer. Então eu acho que a internet hoje, o YouTube, blogs, o Facebook, Instagram, são formas muito interessantes de todo mundo trazer uma opinião, um conhecimento que pode ser construtivo para a vida de alguém. Não só besteira, não só humor, mas sim, conhecimento, desde a forma mais simples de se fazer um bolo a um experimento ou mesmo a observação sobre uma determinada questão que pode gerar uma questão parecida com essa que você relatou. E olha, João, eu digo mais para você, eu vou citar um exemplo de um monstro da física, que chama-se Edwin Hubble. quando criança, o pai dele costumava passear com ele à noite e mostrar as estrelas. Ah, filho, essa estrela tal, essa estrela tal, não sei o quê, pá, pá, pá. E o menino foi ficando cada dia mais curioso com relação a isso. E se eu não me engano, parece que aos 12 ou 13 anos, o pai dele, depois de... porque ele é uma família relativamente humilde, o pai trabalhava bastante e tudo mais, ele conseguiu juntar um dinheirinho e dar de presente para o filho um telescópio, assim, bem simplesinho, uma coisa assim, aqueles telescópios bem simples. E Hubble ficou encantado, maravilhado, enlouquecido pelo que ele via no telescópiozinho dele. E isso, acredite se quiser, influenciou a vida dele toda, levou ele a fazer física, depois ele foi para a astronomia por causa dessa influência e deu uma das maiores contribuições para a ciência da cosmologia atual, que é a detecção da expansão do universo. E, sabe, fora algumas outras, que são menos famosas, mas ele calculou a distorção, chamada, como é que é? Oh, meu Deus, a lente de Einstein, que é a lente de distorção ótica da curvatura da luz, ele fez uma série de comprovações, assim, que realmente inspiraram uma geração inteira de físicos. ele fez, vamos dizer assim, os trabalhos dele se deram entre 1938 até mais ou menos, vamos dizer, que foi a época de maior produção dele. Depois, aí ele foi reduzindo, reduzindo, e acabou por parar, porque ele já tinha boa idade nessa época, mas, para você ter uma ideia, ele inspirou, Carl Sagan inspirou, Hawking inspirou, um monte de gente, um monte de pesos pesados na física, se inspiraram nele. Eu acho bacana ter esse tipo de conhecimento, porque isso, de repente, inspira as pessoas que estão apenas estudando cálculo, 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 cálculo. Sim, sim. Eu vou dizer uma coisa para você, é uma coisa muito particular minha, eu acho que só minha esposa sabe, né? Talvez, nem sei se ela lembra, mas, você não vai acreditar, tem uma frase de Carl Sagan que praticamente me inspirou a seguir o caminho que eu segui. Olha que legal. Que ele diz que nós somos pó de estrelas. Faz sentido. Você entende? E, quando ele, quando essa frase chegou ao meu conhecimento, isso mais ou menos no final dos anos 70, né? Eu, como sempre, falei, mas por que, meu Deus? Por que nós somos pó de estrelas, né? E aí, peguei, falei com meu pai, pedi para ele, foi numa livraria, comprou o livro de Carl Sagan que ele tinha lançado naquele ano, que justamente é aquele Cosmos, né? Que deu origem àquela série maravilhosa que depois foi refeita pelo Neil deGray Styson, né? Poucos anos atrás, mas, vamos dizer assim, Carl Sagan foi uma inspiração para uma geração inteira de cientistas maravilhosos, né? Então, o próprio Neil deGray Styson foi, como é que se diz? Foi aluno de doutoramento dele, foi... Olha que legal, não sabia. É, sim. E, cara, ele assim, o Carl Sagan foi um, como é que eu vou dizer? Foi um expoente, uma pessoa assim que pôs a física até numa outra dimensão. Ela saiu de dentro dos laboratórios, daquele círculo fechado dos físicos e tal, para virar uma coisa mais corriqueira. Ele pôs a física num patamar mais humano, entendeu? Assim como o próprio Stephen Hawking, né? com aquela breve história do tempo, poxa, agora me escapou os outros livros dele, mas os livros dele, de uma forma geral, procuram levar a física, que é assim, de cosmologia extremamente complicada, a um nível que a pessoa comum pelo menos entenda a base do raciocínio da coisa. é claro que você não vai entrar profundamente, vai colocar a equação lá, né? Senão, a pessoa vai boiar terrivelmente e novamente vai se desestimular, né? Então, é aquilo que eu falo, existiram certos cientistas que motivaram o mundo, eles não só moveram a ciência adiante, como inspiraram centenas de outros após eles. por exemplo, eu falei de Faraday e Maxwell, né? Mas, meu grande mestre é Einstein, né? Vivo citando ele, por quê? Será porque eu sou um apaixonado pelo trabalho dele? Ah, vá, né? Ah, vá, né? Como a gente diz, ninguém notou isso até agora, né? Mas, o que que acontece? Foram homens que, meu Deus, sabe? Paul Dirac, Niels Bohr, Schrodinger, e toda aquela turma, né? Foram homens, foram cientistas que mudaram o mundo, mas não no sentido só físico, não no sentido só teórico ou até prático, mas foram homens que inspiraram gerações. eu falo isso baseado em Paul Dirac, que quando ele estava nos Estados Unidos dando aula, né? O final da carreira dele ele foi para os Estados Unidos, é, Paul Dirac, acho que, não, ele era belga, é, ele foi para os Estados Unidos no final, já no final da vida dele e estava dando aula, eu não sei se foi em Princeton, Harvard, eu não me lembro, e ele estava dando aula para os alunos dele e um dia ele parou e um aluno dele fez uma pergunta que ele olhou para o cara e falou, olha, não sei a resposta, mas eu prometo pesquisar. Bom, esse cara, esse aluno se tornou um grande amigo dele e chamou-se Richard Feynman, que foi o fundador da Eletrodinâmica Aquática. Olha que legal. Olha que legal. Temos assunto histórico para motivar pessoas para tentar expor aquilo que sabe, tentar colocar a mão na massa para passar o conhecimento que tem e buscar conhecimento para si. Com certeza. Eu vou dizer uma coisa para você, João, eu teve muitas vezes, muitas, inúmeras vezes na minha vida que eu falei, quer saber, eu vou largar dessa história de física porque isso já me cansou a cabeça. E aí uma vozinha dentro de mim dizia, ah tá, você vai jogar tudo o que você aprendeu agora pela janela. Essa vozinha na nossa vida que é o problema. É o problema não, é a solução. Bom, aqueles que escutam a própria voz vão te colocar como própria voz, né? Isso, põe uma aspas nisso aí, vai. E, só para complementar, e quando eu falo própria voz, tem a questão da família espiritual e tem a questão do teu ser, de você mesmo, da tua consciência mais completa, digamos assim, saber que talvez esse conhecimento não seja aplicado agora, mas será aplicado no futuro e que você precisa completar isso, mesmo por motivos que você não consiga entender no momento. Passei por isso na faculdade, passei por isso várias vezes por intuito da vida e por no percalço, no percorrer do caminho até aqui e ainda vou passar com muita coisa. A grande questão é, nossa consciência sabe o que é melhor para nós, não adianta você você pode falar, contar uma história para qualquer um, né Rogério, mas você não se engana. Não, não, não. E eu vou te dizer mais uma coisa, João, é importante também, isso eu penso de uma forma geral, é muito importante a gente aprender a lidar com as nossas frustrações, né, porque quantas, olha, quantas resmas de papel eu não joguei no lixo só para entender a teoria da relatividade de Einstein. Tá? Então, sabe, João, ou você se dedica, ou você se disciplina a atingir uma determinada meta, né, falar, não, olha, eu quero aprender isso aqui, eu vou aprender isso aqui, né, que nem eu, prometo para mim mesmo, eu vou aprender um banda um dia, né, vai para mim, um dia eu vou aprender, embora, peraí, peraí, aproveitando que a gente está aqui trocando uma ideia, vamos, deixa eu botar aqui uma pergunta para você, a nossa irmã, que é a nossa ouvinte, Cláudia Queiroz, no último vídeo fez uma pergunta, então eu quero deixar, aproveitar que a gente está conversando aqui para você responder a pergunta dela, foi para você, então acostume-se quando você tiver o seu canal, tenha assim, de dar atenção para o povo que segue você, porque é esse o trabalho, é espalhar conhecimento e sempre vai ficar uma dúvida, vamos lá, a Cláudia Queiroz perguntou, os neutrinos, partículas consideradas fantasmas, por que ultrapassam todas as barreiras? Dupla fenda? Hora partícula, hora elétron? Eu já não saberia responder isso, se vira. Bom, eu vou dar um exemplo utilizando nós dois, João. Tá? Vamos primeiro falar da dupla fenda. Tá? Nós dois somos parte e componente do mesmo fóton, só que eu sou a parte física e você é a parte, vamos dizer assim, onda. Tá? Eu sou matéria e você é onda. Vamos dizer assim, eu sou o cara que está com o pé no chão e você é o, como é que eu vou dizer, o espiritual. Tá? Bom, essas duas, como é que eu vou dizer, esses dois estados estão juntos e, como é que eu vou dizer, um variando, né, ninguém sabe exatamente quem é quem a qualquer momento, por isso temos o princípio da incerteza de Heisenberg. Muito bem. Quando você passa pela dupla fenda, o que que acontece? É como se você tirasse um instantâneo daquela situação específica daquele fóton. Tá? Então, ele vai ou aparecer como onda ou ele vai aparecer como matéria. Então, tem a foto ali. Mas, quando ele chega, por exemplo, no anteparo atrás para você ver as raias, pode ser que ele chegue como energia, pode ser que ele chegue como matéria ou pode ser que ele chegue em um estado intermediário das duas. Tá? Então, esse é o princípio da dupla fenda. Você ter o, como é que eu vou dizer, a curva de probabilidades de o que é o que quando. Tá? Muito bem. Agora, vamos explicar o nosso amigo neutrino. O neutrino é uma subpartícula atômica que ela é gerada geralmente quando um bóson W se choca com um elétron, por exemplo, e desse choque vai nascer um próton e um neutrino. Cada um vai seguir o seu caminho. Por que que o neutrino é chamado de partícula fantasma? Muito bem. Porque o neutrino, pela sua característica como partícula, ele é completamente neutro. Ou seja, ele não interage com nada. Nada interage com ele e ele não interage com nada. Então, ele atravessa a matéria como se ela não existisse. Vou até dar um exemplo. O Sol emite trilhões de neutrinos por segundo que, claro, muitos deles atingem a Terra. Só que vamos pegar um número. Um trilhão de neutrinos pode ser que um interaja com a Terra inteira. O restante vai passar nem tomou conhecimento que a Terra estava ali. Então, eu estou dando um exemplo bem grandioso, planeta Terra, planeta Terra é gigante. E um trilhão de neutrinos passou por aqui e ninguém nem ficou sabendo. Você compreendeu? Não porque ele seja um fantasma, não, é porque ele simplesmente não interage com ninguém. Ele simplesmente passa batido. Ele é um cara assim muito calado, muito fechadão, nem oi falar com as pessoas. Ele é até mal educado. Então, o neutrino tem essa característica, tanto que para que a gente consiga detectar o neutrino, a gente precisa criar uma rede ou de prótons ou de elétrons onde esse neutrino se choque, ou seja, essa rede tem que ser extremamente densa, para que ele se choque com mais de uma partícula e aí emita um fóton e um bóson que pode ser um bóson W ou um bóson pesado ou um bóson leve. O que vai acontecer? Esses dois caras, os três caras, são partículas que a gente consegue detectar. Por exemplo, o elétron tem uma carga negativa, então você consegue medir, consegue sentir ele. E os bósons têm massa, então você consegue escutá-los quando eles batem em alguma coisa, ou seja, no detector. Então, com isso, você detectou o neutrino, mas infelizmente o nosso amigo neutrino por um momento vai deixar de existir. Posteriormente, devido ao princípio da incerteza de Heisenberg, ele se forma de novo. E existe alguma possibilidade desse processo acontecer naturalmente de criar-se uma rede de partículas para ter o choque com o neutrino, de criá-lo de forma natural por alguma condição climática, alguma... Olha, no planeta Terra eu penso que não, não posso afirmar com 100% de certeza porque seria, teria que ter uma necessidade de um campo magnético milhares de vezes, é, milhares de vezes maior do que o da Terra. Mas, por exemplo, numa estrela de nêutrons, aí nós temos energia o suficiente o neutrino para entrar lá vai apanhar feito de gente grande porque o espaço é pequeno, né, então, aí ele vai interagir forçosamente porque a densidade é alta demais, né, então, teoricamente, se a gente conseguisse observar de perto uma estrela de nêutrons, você enxergaria os neutrinos sendo espalhados para tudo quanto é lado, né, mas, como a gente não tem condições de chegar perto de uma estrela de nêutrons por enquanto, espero que um dia a gente consiga, né, mas, vamos dizer assim, esse é um dos melhores exemplos que eu posso te dar, também teríamos a questão do buraco negro, onde um neutrino, por exemplo, cairia dentro do horizonte do evento, e nessa queda ele geraria duas partículas virtuais, dois neutrinos virtuais, um com massa e outro sem massa, e vamos, vai, vamos dar a hipótese que o com massa entraria para dentro do buraco negro, continuaria caindo, e o outro sairia, seria expulso 180 graus, então ele passaria de volta, né, romperia o horizonte do evento e sairia para o universo afora, tá, o que que acontece, aí você enxerga essa reação de partícula virtual como raio-x, e aí você tem a radiação de Hawking, muito legal, entendeu, seriam as únicas duas maneiras práticas, né, não muito, mas práticas de se enxergar diretamente o neutrino, afora isso, você só tem maneiras indiretas de detectá-lo, maneiras indiretas quer dizer utilização de equipamento e maneiras indiretas de utilização de equipamento somente por pessoas ou instituições qualificadas com esses equipamentos, olha, eu vou dizer para você que no Japão tem um detector de neutrinos, né, que é uma piscina de água pesada chamada água de deutério, né, que é uma água, vamos pôr assim, entre aspas, radioativa, né, com 3 milhões de metros cúbicos dentro de uma caverna que se localiza a 4 quilômetros para baixo do solo, tá, e dentro, flutuando dentro dessa água existe uma rede de sensores enormes que vez por outra, assim, não é sempre você consegue ver um neutrino ou outro, mas é coisa bem rara, tá, e esse experimento assim, custou para ser feito, né, posto para funcionar, ele custou a bagatela de 4 bilhões de dólares, um precinho singelo, hum, eu não imagino o equipamento, eu não imagino, não, não uma questão de custo, mas uma questão de criação, alocação, ah, você tem uma ideia, numa caverna, ainda subter, meu Deus do céu, exposição, a radioativa, não, não, e eu vou te dizer uma coisa, João, o projeto em si, ele começou a ser idealizado nos anos 80, acho que foi em 1980, 81, e um por aí, e ele só foi construído em dois, ele foi iniciado a construção em 2006. Comprovação aplicada e captação de recursos para tal, imagino. Não, 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 não tinha tecnologia na época para se fazer o experimento, a gente teve que criar tecnologia de detectores, experimentar essa tecnologia para daí montar o experimento e rezar para Deus para ele funcionar. Nossa. É, foi assim. Foi um dos experimentos mais, assim, incertos que a física já fez. Perfeito. Vamos mudar totalmente de assunto agora. Ah, mas antes de entrar nesse novo assunto, meus irmãos, dúvidas para o Rogério podem colocar aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou perturbar a vida dele para ele responder vocês enquanto ele não monta o canal dele. Montar, ele já montou enquanto ele não começou a produzir para o canal dele. Mas vamos lá. Rogério, o que eu quero que você me explique agora? Eu tenho aqui no vídeo, para quem não viu ainda, a consultoria em administração de sistemas Unix, Linux e MediaWare, correto? Sim. Então, me explica o que é isso e quem pode e quem necessita desse tipo de serviço. Eu quero a administração de um sistema Unix, Linux, uma pessoa que tem um servidor que trabalha com vendas, que trabalha como? O que é esse serviço e quem pode solicitar ele? Bom, basicamente, quem pode solicitar esse tipo de serviço é toda empresa ou até pessoa física que tenha, vamos dizer assim, como base operacional de trabalho, sistemas operacionais Unix, por exemplo, vamos ser um pouco mais específicos, que seriam o AIX, o HPUX e, perdão, e os Solares, né? Se bem que o Solares já está mais esquecido, hoje em dia é mais o HPUX e o AIX mesmo que sobraram no mercado, né? E, por outro lado, nós temos o Linux que vem sofrendo um crescimento enorme, está absorvendo uma fatia de mercado enorme. Uma das plataformas mais seguras que tem. Exato. Então, o que é mais segura? Por exemplo, um AIX em matéria de estabilidade, ele é 10 mil vezes mais estável do que um Linux. Só que o problema é que o custo de manter um sistema AIX, um data center com AIX é muito superior a um Linux. Então, as pessoas estão migrando para o custo mais baixo. Mas é que aquela comparação de um usuário, comparação de um usuário, o Linux sempre vai ser mais seguro do que um Windows. Com certeza, sempre. Desculpa, continua, Rogério, por favor. Não, tudo bem. Então, aí nós temos o que a gente chama de administração de sistemas operacionais, que não seja o Windows, porque eu e o Windows a gente tem uma certa rincha meio antiga. tá? Então, eu e o Windows não somos grandes amigos. Eu falei muito com o Windows. Eu sei, mas eu e o Windows, a gente não, nosso santo não batia. E a parte de me, do Air, João, eu poderia descrever ela o seguinte, que ela é o atrás do palco. Não escapou a palavra, meu Deus. Backstage. Bom, seria a primeira, vamos dizer assim, tem a imagem que vocês estão vendo aqui, que você abriu o seu browser bonitinho, tá assistindo o YouTube, tudo lindinho, tudo maravilhoso, a gente chama isso de front-end, ou seja, o que você vê, o que você interage é a sua interface com o mundo da TI, ok? Imediatamente abaixo disso, vamos dizer, um degrauzinho abaixo na escada, tem o que a gente chama de midware, que são os sistemas, por exemplo, o Apache, que são as instâncias, por exemplo, de Java, JBoss, WebLógico, WebSphere, um monte de coisas que são, como vou dizer, como os motores, né, que mantém esse front-end funcionando, eles que, entre aspas, conectam as coisas na internet e faça com que você, sei lá, ponha lá uma pesquisa no Google e a resposta venha para você, tá? E, para dar uma ideia, a parte de administração de sistemas, leia-se Unix barra Linux, seria o terceiro degrau nessa escada, seria bem lá no fundão. Então, lembrei, bastidores, o midware é o bastidor do teatro, tá? Ou seja, tem o palco, o bastidor e o Unix seria a casa de máquinas, onde está o ar-condicionado, a cadeira quebrada que está guardada, a oficina do cara que faz manutenção, a gente fica escondida lá no esgoto da internet lá. E aí, então, assim, eu sou especializado na camada mais profunda e nessa camada intermediária, né? E é isso, basicamente, que eu faço, né? Então, escolas, empresas de telemarketing, mercados, todo mundo que usa um sistema e tem um servidor para fazer um controle de estoque, fazer um controle de fluxo, de entrada e saída, pode estar entrando em contato com você para verificar as formas de administração desse sistema ou até mesmo criá-lo, correto? Corretíssimo. Perfeito, então. Meus irmãos e irmãs, para explicar qual é a função, se você tem uma empresa, se você tem um negócio e precisa desse tipo de serviço para estar vindo a desenvolver e crescer o seu negócio, está aqui o profissional para ajudar. Rogério, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Meu irmão, que 2021 seja um ano muito próspero para você e eu peço a todos, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho para receber as notificações de cada vez que um conteúdo novo é postado. Se você pode ajudar, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Rogério, finaliza o vídeo, já fica como experiência para você, mais uma vez, repito, criar o seu canal e começar a produzir. Fecha o vídeo, Rogério, é contigo. Bom, João, primeiro a você, um excelente 2021, que todos os orixás lhe abençoem, que o nosso grande pai Olorum te ilumine para o próximo ano e que tudo de bom, tudo de maravilhoso seja para você no próximo ano, muita saúde, muita felicidade, muito sucesso, né? E, claro, fica aqui de coração o meu muito obrigado, porque essas nossas conversas têm sido maravilhosas, tá? Então, eu estendo a todos que nos estão assistindo os mesmos desejos do João, que todo mundo tem o melhor 2021 possível e eu termino esse nosso bate-papo de hoje com uma frase de Carl Sagan. Por mais que você olhe, por mais que você conteste, todos nós somos pó de estrelas. Grande abraço, meu irmão. Axé, meu irmão, e um abraço, um feliz 2021 a todos vocês, meus irmãos, que nos acompanham e 2021 é um ano que nós pretendemos estar trabalhando, trazendo muito conteúdo para vocês. Até o nosso próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto